Isso nem sequer é uma missão. Anela Cíceres! Laca! Tô morrendo na torre, cara! Cuidado com seus olhos! Fire in the hole! Eu tenho que ver das armas. Pega a barra, Tchekin. Pega a barra, Tchekin. 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 Bom, bom! Moleque, ruim, tá comendo. Olha a fumaça! Olha a fumaça! Tchekin. 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 Mano, moleque meingam o cara. Tchekin! Tchekin. 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 Para todos os controles escolhas Vamos dar Mais um passo torre Aqui também Mais um passo torre Vencemos Mano dois torres, dois torres Eu não tô vendo se vem em 21 São dois quatro torres velho E rampa não O que é isso? O que é isso? Puxa minha Derrota não é uma opção Então nós dois sem respaldo Uhum Bom Bom Cuidado com a bang Nossa eu saio Eu saio O que é isso? O que é isso? O cara tá marotado na caixa O cara tá marotado na caixa Dois 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 Aspa Caraca velho Arrochou rampa aqui O que é isso? 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 É isso? Tem conecta em verdade Eu ignorerei ele Tá de 2014 aí Ah, meu jogo dá auttab Eu morri né? Caralho cara, como é que o jogo dá auttab Fogo no buraco! Ah, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, vamo aí, chamou atenção pra caralho aí, vinha, vinha. Tô convivida, cara. Putz, se não tivesse dado tiro, ia tirar barra. Granada de fumaça! Esqueci dois que eu tirei. Não, não tirei não. O Igor tá com menos trinta dele. Fogo no buraco! Caralho, que porra de granada é essa? Parece uma flecha? Caralho, velho. Bomba plantada no bombear! Cuidado com a bang! Segue! Que bom! Bom, agora. Deventa e dois, velho, velho. Granada de fumaça! Smoking grenades! Fogo no buraco! Cuidado com a belação! A próxima carreira, a imensa! Tem. Tem point. Bateria na rua! Flash grenade! Base 1, base 1, base 1! Não que ele é ruim então! Nem granada sabe fazer. Tem point point point! Tô olhando point! Tô olhando point. Tô olhando point! Tem que conectar! 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 Conectar onde? Calma, deixa ele passar, deixa ele passar Ai, passou já Manjado, subiu a escada Ah, menos 30, cara Esse cara fica me travando, cara Não sabe andar Muito cego, velho Cara, eu vou comer connect, velho Garante o bonde Ah, ele tem costa Ah, mas só um costa, só um costa aqui Miado, miado A missão foi um sucesso Você consegue Vamos ver Ponte deles um E meio, meio tempo Olha o fundo aqui da ponte Tem que tirar o fundo, tem que tirar o fundo É só, irmão, que não abre, cara Fogo no buraco Cuidado com seus olhos O cara tá fundo lá Uhum Olha a fumaça Olha a fumaça Tá, tá, tá Vencemos Agora entendi, cara Arma como o meu time joga, cara Não, na moral, cara Falhamos O Blacklist venceu O cara tem lá, SWAT Tem lente, óculos, anti-flash E joga com... Não, de verdade, viado Ai, Deus, cara É só no meu time isso O cara tem lá, SWAT, anti-triplo Os caralho Todo Pra jogar Com arma De sem bala Caralho Eu não perdi nenhum ponto, viado Não, eu tenho que jogar marcando, cara Tem praça, tem praça, tem praça O Tonka dá uma tubula, mano Mano, olha esse direto, cara O que ele tá abrindo? 3,5,5 1,5 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 2,5 3,5 Tubo, tubo, tubo Caiu aqui 3,5 Não, caiu não Vai cair janela esse pá Caralho, moleque nerd Ah, matei Fundo B, fundo B tem Vi tiro Vi tiro, vi tiro Não tô ficando louco não Calma, cara, idade Não pirou, moleque Caralho Não é possível que eu vi bicho, cara Vi tiro aqui Aí, ó, falei Cuidado com seus olhos Um praça, um praça, um praça Um praça Praça, praça, praça Praça, praça, praça Ah, tomou-lhe o capo ali, ele Vencemos Vencemos Vou descer a de novo Ah, muito fácil Ah, não, esse mapa aqui é o seu logo de Vai, aqui no areita Tem um taco mirado Aí, lagou, lagou, lagou O choque me rushou, mas o jogo lagou Ah, bem voltou, né Fuma cuidado do bomb aí, de um bom Não, não, não Cadê a janela, cadê a janela Cadê a janela, cadê a janela Cadê a janela, cadê a letra, né Rumba aposta no ar Granada de fumaça Fogo no buraco Cuidado com a bang A janela 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 Granada de fumaça Ah, o que aconteceu desse moleque, velho Mano, cheguei plantando Foi mal, velho Ei, ei Tomate Não, 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 não Não, não, não Toma, toma, toma Não foi um sucesso Eu não vi ele Calma Ué, calma Já vai pra ter acabado essa porra aqui Eu vou acabar perdendo Ganada de fumaça A janela Ué, cara Nunca tem ninguém comigo, cara 60, velho Boa, boa Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um Mesmo lugar, cara Mesmo lugar 32 Ah, esse número, hein 2 Caralho, eu fudei, velho A missão falhou O Global Risk venceu Porra, na moral, mano Vocês não me ajudam nunca Eu vou entrar na viagem Eu vou entrar aqui Olha lá, olha lá Eu tô num quarteto Que... Parece que eu tô do Passou um mapa Passou um A Passou um A, dois A, dois A, dois A Fogo no buraco Aí, ó Tem aí, foda-se Tomara que perca essa bosta De arruxar o A de Alpi Filho da puta Caralho, Joker É 60 do cara, velho Tá com uma HE Vai de pistola Granada Eu sou você Quer ficar com um piru no mapa Doa Tô 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 Ué, você... Não era o freio que tava no meio do passado? Tem mais... Agora te fode aí, tu sozinho Tic-tac, tic-tac Tic-tac Tic-tac, tic-tac Não sabia se não matava É, matou dois freando Matou dois alien do bomb comi-go Mas eu matei Ai, desculpa Fogo no buraco Granada, eu escolho você Não sabia que tá assim Mas você vai jogando ronde não Foi assim Estou jogando muito Tá jogando muito Cuidado com a Bang! Meu Deus do céu, eu não entendo o que acontece O que acontece? O que acontece? O que acontece? Problema, problema é que... Mano, passei para baixo e para o perante Granada! Pão! Mano, f***-se, vou plantar um traço Pô, pô, pô Breda! Pô, pô 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 E aí, aí tem que... Ah, muito baixo! Cuidado com a Bang! Um aqui na esquerda da casa. Um subotor. Granada! Granada de fumaça! Bastou. Fumaça! Fogo no buraco! Adoro! Trabalho extra igual a mais dinheiro. Olha a fumaça! Com base, base, varanda. Ué, pode me matar. Um galpão lá, dois. Lá no fundo aí, no caminho, no caminho. Granada! Fogo no buraco! Olha a fumaça! Fogo no buraco! Fogo no buraco! Granada! O que é que é que é? Puta aqui no mercado! Acho que é Galpão! Galpão! Ah, tá lá, refreando o parque. Fala... Praça, 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 praça. Tá... Baixa de torre, baixa de torre. Boa, agora é a sua. Daí tá praça. Tá torre, velho. Granada! Flash! Vencemos! Tá puxando o cabo aí dentro. Uh! Corredor, ó. Passou no W, f***. Torre 1, torre 1. Vou acurrar. Olha a fumaça! Bem baixo aí. E tiro nele. É. Relaxa, gente. Quem que tá comigo? O Jack? Só traz o bonde já. O Jack? Um, 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 um. Tô cego. Um, outro. Cuidado com seus olhos! Mais um, mais um. Tirei treta do bonde. Tirei treta de bola. Tá de alto, filho. Ganada! Ganada! É o 3 e 2, cara, ninguém vai atrás dele, mano É só ficar marcando bomba, só ficar marcando bomba Eu não ganho o pão aqui, mano Falhamos! Transcrição e Legendas Pedro Negri